Bom dia, bom dia, bom dia, geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, médico-facilitador, quântico integrativo e oraculista. Trago para vocês semanalmente aí tiragens coletivas e intuitivas com o tarô, o baralho de tigana e com os oracos. Tá legal? Queridas almas infinitas de luz, para vocês que já me seguem, que já estão comigo há um tempo, sejam bem-vindos mais uma vez. Gratidão por escolher ficar, gratidão por escolher voltar. Gratidão tanto a vocês que estão chegando pela primeira vez, como vocês aí que já fazem parte da minha vida e que já permitiram que eu faça parte da vida de vocês. Gratidão pela existência de cada um de vocês, tá? Gratidão pela premissão, pela entrega e pela confiança. Essa é uma tiragem coletiva e intuitiva para os signos, em especial aqui para gêmeos, para o coletivo de gêmeos. Pegue para você somente aquilo que ressoar como verdade, aquilo que ressoar com o teu momento atual, aquilo que ressoar com a tua realidade. Afinal, é uma tiragem coletiva e intuitiva, não vai ressoar com todos e também não vai ressoar tudo com você. Se ressoar pouquíssimas coisas, dá uma olhada também na tua lua e no teu ascendente. Tá legal? Outro detalhe, né? Essa tiragem é destinada para quem possui só lua, ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter no seu mapa astral. Se você possui algum outro ponto forte no seu mapa astral, é destinada a você também. Tá legal? Se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez, posso sim estar falando com você. Tá legal? Gratidão, universo. Aqui na descrição do vídeo, eu deixo o cronograma fixo da minha semana, a like que acontece hoje aqui no Instagram de 18 horas, a like que acontece no Instagram de quinta-feira às 20h30, onde respondo perguntas gratuitamente, uma pergunta para cada pessoa. Tem também o dia de cada signo aqui, então se você já souber qual é a tua lua, seu ascendente, você já sabe também, você já consegue saber qual que é o dia da previsão de cada um desses signos. Tá legal? Então, pessoal, quero dizer para vocês também, que para você que não sabe a sua lua, o seu ascendente, não sabe os aspectos do seu mapa, eu deixo aqui na descrição do vídeo a indicação de dois sites que fazem mapa astral gratuito e vocês podem lá dar uma olhada. Tá? Para vocês aí que desejam um mínimo mapa astral, desejam um mapa astral mais simplificado, com uma linguagem mais objetiva, mais direta, de fácil entendimento e com valor acessível, tem o contato aqui da Renata Coelho aqui embaixo, né? Ela faz esses mapas e é da minha confiança, vocês podem chamá-la. Tá legal? Outro detalhe, mais embaixo tem a descrição, né? A da minha chave fica caso vocês desejam fazer uma doação espontânea e voluntária e tem também o Idolink Espaço de Gratidão, que é o meu mini site, onde vocês conseguem saber o valor das consultas com as cartas, das terapias, dos cursos e dos produtos que eu comercializo. Tá legal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, não esqueçam de deixar o seu like, seu like é muito importante para que o meu trabalho seja visto e reconhecido. Tá legal? Se inscreve no canal, vem fazer parte da família do Espaço Gratidão. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que será beneficiada, ajudada por esta mensagem e deixe o seu comentário, porque eu adoro interagir com cada um de vocês. Adoro responder os comentários e conversar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, então? Mensagem para o coletivo do signo de gêmeos, universo. Qual que é a mensagem para o coletivo do signo de gêmeos nesta manhã de segunda-feira? Gratidão, gratidão, gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Salve todo egrégoro de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Mensagem para o coletivo de gêmeos, universo. Mensagem para o coletivo de gêmeos, universo. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Vamos lá. Atenção. Salve, universo. O que vocês desejam transmitir ao coletivo do signo de gêmeos nesta manhã de segunda-feira? Momento aí de possíveis assinaturas de contrato. Mais contato com a espiritualidade de vocês. Momento de ser também mais honesto, mais ético e mais moralmente, baseado em princípio, a sua vida nesta semana. O Irofante fala aqui de você ser mais ético e mais honesto consigo mesmo também. Vamos ver o que mais que vibra aqui. Salve gêmeos, salve o universo. Mensagem para o coletivo de gêmeos. Energia, primeira energia, primeira energia, mais uma energia, mais uma energia. Realmente eu vejo aqui, uau, gente do céu. Eu vejo aqui geminianos e geminianas que realmente é assinatura de contrato, tá? Eu não tenho dúvida. Existe algum de vocês que permanecem em contato. Pode ser casamento, pode ser contrato de parceria. Eu vejo aqui, ó, um 3 de ouro. A carta do sucesso. Vocês saem de uma energia de escassez. Mas eu vejo vocês também indecidos para tomar algumas decisões aí. Vocês precisam tomar decisões objetivas, tá? Tem uma rainha de espada ali embaixo do 7 de copa. Mas eu vejo aqui a energia de um 10 de ouro, um 9 de copa e um 10 de copa. Gente, vocês têm noção do que é uma energia dessa? Aqui é prosperidade. Aqui é vocês torrindo de orelha em orelha. É realização de slay e é vocês plenamente felizes. É uma plenitude emocional aqui sem precedentes. Eu vejo que realmente vocês alcançam um ponto... Alcançam um ponto de iluminação nessa semana. De plenitude, de felicidade, de prosperidade. Eu vejo vocês prosperando. Eu vejo vocês ganhando dinheiro. Eu vejo vocês felizes emocionalmente. Eu vejo vocês fechando parcerias aqui, ó. Eu vejo vocês expandindo o negócio de vocês para aqueles de vocês que são empreendedores. Para aqueles de vocês que trabalham por conta. Para aqueles de vocês que têm empresas. Até mesmo para aqueles que são assalariados. Eu vejo a energia aqui de vocês sendo promovidos. É sucesso. É a energia aqui de vocês realmente entrando em equilíbrio com a energia de dar e receber. Para muitos aqui é energia profissional. Eu sinto uma energia profissional muito forte aqui. Uma energia financeira, né? Muito forte. Vamos ver. Salve, universo. Qual a mensagem, né? Complementar aqui para o coletivo de gêmeos nessa manhã de segunda-feira. 10 de ouro com 9 de copas e 10 de copas. É vocês realizando o sonho. Vocês estão numa energia de prosperidade muito grande essa semana, né? Mas é preciso equilíbrio, tá? Eu vejo que vocês passaram por um bom tempo aí equilibrando as energias. Buscando aí, fazendo malabalhas para se manter de pé. Eu vejo a necessidade de vocês manterem o equilíbrio. E manter os pernuchão apesar de tantas coisas boas, tá? Mas eu vejo que vocês saem dessa energia. Energia, universo. Exato. Eu vejo que vocês estão nessa energia, mas vocês precisam abandonar. De repente, abandonar medo. Abandonar algumas coisas, alguns traumas. Deixar algumas coisas para trás. Principalmente relacionadas às questões do passado. Eu vejo vocês lamentando coisas que não deram certo no passado. E de repente, vocês indecisos ali. Lembra que eu falei da indecisão? Justamente porque algumas coisas não deram certo. Porque algumas coisas não fluíram. Energia. Mas eu vejo as energias acontecendo muito rápido aqui para vocês. E vocês vão precisar fazer as coisas acontecerem. Tá? Né? É preciso cautela, mas nem tanto. Tá? Eu vejo vocês que cautelou demais. Sabe o que eu vejo aqui? Vocês pensando assim. Poxa, é bom demais para ser verdade. Ah, e talvez eu não mereça tudo isso. Porque nunca deu certo. Mas eu vejo a necessidade de você abandonar essa energia. Abandona essa energia porque olha a cara de feliz desse cavaleiro de pau. Olha aqui vocês saltando no ar de felicidade, alegria. Olha o sol aqui iluminando. Vocês em plena energia dourada. 10 de ouro, 10 de copas, não há motivos para ter medo. Não há motivos para ter tanta cautela. Para quem é na energia aí de amor, também tem coisas novas. Também tem prosperidade. Mas eu vejo vocês muito mais, né? Numa energia de produzir equilíbrio emocional. Eu vejo vocês, né? Protegidos. Eu vejo que vocês precisam trazer serenidade. Existe algo novo iniciando na vida de vocês. E é um presente do universo para vocês. Mais uma vez, eu tenho a ir de ouro. É relacionado a alguma parceria. Pode ser afetiva, pode ser profissional, pode ser financeira. O fato é que vocês estão numa energia de prosperidade, de abundância, de plenitude emocional muito grande. Tá? Vamos ver o que o Tarot dos Anjos fala para você sobre a energia de você. Salve os anjos e arcanjos. Salve. Toda a Grégora de Luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Salve o Tarot dos Anjos. Salve a fonte criadora de quem é que foi e que será. Salve. Energia para o coletivo de gêmeos, Tarot dos Anjos. Eu vejo vocês aqui numa positividade, numa coisa tão boa e tão maravilhosa, tão incrível. Gratidão, universo. Eu vejo aqui, né? A necessidade de vocês retomarem a autonomia da vida de vocês. Eu vejo uma necessidade muito grande de organização, de lógica de vocês. a trazerem essa energia de determinar aquilo que vocês querem. Lógico, com disciplina, com comprometimento. Eu vejo vocês na energia do Imperador aqui. Arcanjo Miguel trazendo aí, né? A força, a fé e a coragem para vocês, né? Embarcarem nessa jornada. O Imperador é alguém corajoso. Olha aqui o carro. O Universo trazendo os movimentos necessários, dando movimentos na sua vida, né? Uma grande conquista acontecendo essa semana para você, né? A auto-disciplina, força de vontade. Eu vejo vocês sendo reconhecidos também. Eu vejo vocês saindo vitoriosos. O set de fogo, né? Não se anule, defenda o que é seu. Se proteja, né? E não se anule. A energia é positiva, mas você precisa continuar, né? Nessa energia de autonomia e autoridade sobre a sua vida. Né? É necessário que você fique firme diante das coisas. Olha, caíram quatro cartas. É uma renovação. Aqui é o arcano da morte, a libertação, né? É vocês se libertando daquela energia de escassez, dessa energia aqui de lamentação, de choro. É vocês se libertando daquilo que faz mal, daquilo que prejudica você de alguma maneira, causa a perturbação. Olha aqui. Libertação e renovação. A carta 13 e a carta 20. É realmente uma benção do universo que chega na vida de vocês, né? Eu vejo que é hora de vocês seguirem uma nova direção, né? Talvez a necessidade aí de vocês, né? Desapegarem de alguma situação e alcançarem a estabilidade que vocês tanto desejam e tanto necessitam, né? Eu vejo aqui vocês, numa energia de transformação e de receber, né? Através da justiça divina, né? Do julgamento divino, aquilo que é de vocês por merecimento. Aquela sementinha que vocês plantaram lá atrás, ela começa a trazer frutos. E uma grande transformação começa, se inicia na vida de vocês. É hora de deixar os sentimentos negativos para trás, tá? Eu vejo uma necessidade muito grande de vocês fazerem isso, porque só o que tem pra vocês aqui é prosperidade, é vocês sorrindo de orelha a orelha, é vocês felizes e plenamente, né? Equilibrado emocionalmente. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op-tchá, op-tchá-uriô, salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op-tchá, op-tchá-uriô. Mensagens do povo cigano para o coletivo de gêmeos. Salve. As mensagens de hoje eu tô percebendo que elas vieram bem rápidas, né? Vieram numa velocidade bem grande. Eu vejo que existe uma certa energia de imediatismo, né? Das coisas acontecendo numa velocidade muito rápida. Porque pra todos vocês do dia de hoje, né? Toro, ares e gêmeos, vieram energias de velocidade, de rapidez, né? É momento de fazer algumas escolhas, os caminhos estão abertos, tá? Mas chega uma mensagem pra vocês, solicitando aí que vocês decidam o caminho que vocês vão tomar. Se vocês vão continuar nessa energia de lamentação ou se vocês vão entrar nessa energia de prosperidade e felicidade que o universo tá trazendo pra vocês. Energia, energia para o coletivo de gêmeos. Mais uma energia, mais uma energia, mais uma. Isso. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Existe vocês aqui pegando numa chave. Lembra que tinha um hierofante ali? É vocês realmente abrindo uma nova porta pra vocês, tá? É vocês expandindo, é vocês se comunicando. É vocês aqui numa energia de realmente construir algo novo. E vocês começando a estudar, a começar um novo empreendimento. Eu vejo a energia aqui de força. Eu vejo o cigano falando do universo, trazendo prosperidade, situações consistentes, né? Solidez emocional pra vocês, um novo início. 28, novo início, tá? É o momento de ser mais racional na hora de tomar as decisões, né? Pra que vocês consigam abrir essas portas. Eu vejo que é questões profissionais, né? Pra muitos, tá? Pra alguns, pode ser afetivo, mas a maioria aqui é profissional, é financeira, é energia dos relacionamentos profissionais. É sair, né? De uma energia de bloqueio e de impedimento. Carta número 20, tá? E aqui vocês concluindo as situações, decidindo objetivamente e racionalmente, né? Em prol da felicidade. Eu vejo realmente aqui vocês firmando novas alianças de muita prosperidade, abundância e fluidez. Eu vejo aqui o rei de ouro, vocês conquistando situações, coisas, né? Alguns conquistando bens, alguns conquistando dinheiro, né? Pode ser também um recebimento de alguma energia financeira ou pode ser o início de uma produção de um grande valor em dinheiro. Salve, universo! Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Energia do tarô da fita energética para o coletivo de gêmeos. Salve! Que energia é essa, hein, gente? A segunda-feira começou daquele jeito. Gratidão, universo! Gratidão, universo! Vamos lá! Salve o tarô da fita energética! Salve as ervas! Salve a fita energia! Energia para o coletivo de gêmeos. Qual é a mensagem para eles, né? Nessa manhã de segunda-feira. Pitangueira! A ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. Caráter, fita energético. Condutor, chacrana que atua. Todos os chacras, tá? Eu vejo que a cor predominante para vocês hoje é vermelho, vinho, bordô, tá? Essa cor vai trazer muita harmonia para vocês nessa semana, nesses próximos dias. Ou qualquer uma das cores dos chacras, tá? Mas a energia mais forte aqui é do vinho e do bordô, do vermelho mais opaco, vermelho quase rosa. Tá legal, pessoal? Essa foi a mensagem para o coletivo de gêmeos. Gratidão pela entrega, pela confiança e pela permissão. Gratidão por escolherem fazer parte da minha vida e por permitirem que eu faça parte da vida de vocês. Eu espero que tenha ajudado cada um de vocês, que vocês utilizem, né, de forma benéfica essa energia para vocês. Gratidão. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, tá? Comenta, compartilha. E se você sentir na energia de fazer uma consulta particular, lembre que nós estamos em promoção até o dia 28 ainda. Gratidão. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.